Há pouco tempo, meados da década de 20, bastava destacar o candidato presidencial associando-o à palavra interesses para mobilizar milhões de eleitores contra essa candidatura, simplesmente porque qualquer coisa associada aos interesses parecia necessariamente corrompida. Conhecemos bem isso ainda hoje em dia. Recentemente, as palavras bolchevique, comunista, prestaram um serviço semelhante às pessoas que desejavam intimidar determinado público no intuito de afastá-la de determinada linha de ação. Exemplo, as imagens, memética, vou colocar aqui o tal exemplo que eu preparei para a gente, mas só para fechar aqui, se aproveitando de um simples e velho clichê ou manipulando com habilidade um novo. Propagandistas, conhecedores de psicologia de grupos, podem muitas vezes influenciar e direcionar toda uma massa de emoções coletivas. Então, antes de botar as imagens, eu vou falar aqui uma coisa, vou tirar aqui de tela. Só um minutinho. Então, galera, vocês vão lembrar do seguinte. Nos vídeos anteriores, vejam o vídeo 1 e o vídeo 2 para poder dar uma sequência, tá, gente? Aqui a gente não trabalha vídeozinho de 8, 9 minutos, curtinho, para agradar a plataforma. São maiores os vídeos, dá um trabalho danado. É vídeo de estudo, usando uma linguagem aberta com profundidade, tá bom? Então, vejam para vocês entenderem que esse tipo de propaganda que o Eduardo vai desenvolver, tendo contato com esse tipo de conteúdo sobre o estudo de psicologia de massas, isso foi usado pelos nazistas. Vocês lembram que no vídeo 2 nosso, eu mostrei, inclusive, no próprio livro do Hitler, no Minecraft, como é o nome do capítulo Krieg's Propaganda, Propaganda de Guerra, foi esse mesmo? É um livro, é um capítulo, onde muito provavelmente mais tem o material que o Edward trabalha, que o Hitler vai fazer queixa da propaganda dos ingleses, e que é apontado, inclusive, por outros, inclusive um amigo do Edward Bernays, que o Gables tinha, organizando a opinião pública, cristalizando a opinião pública, que é o primeiro livro do Edward, e tinha os livros dele em cabeceira. Estou dizendo isso porque todo esse material que é construído, que vou mostrar aqui, não é que tenha sido produzido pelo Edward, mas, seguramente, as estratégias de atingir o que há de subliminar, inconscientes, visando à intimidação, buscando captar repulsa, medos e o desejo, onde se inclui, por exemplo, de soberania total, de liberdade, junto com um combate a um inimigo comum. Foi por isso que citei, destaquei aqui no texto, o exemplo, quando ele vai falar, o Bernays fala dos bolcheviques e comunistas, que foram usados em campanhas posteriores. Vamos dar uma olhada, então, no slide que eu separei. Esse aqui, olha só. Esse aqui, essas duas são duas imagens, eu preparei o slide, eu tenho um acervo aqui com muita, muita, muita coisa. É para lá de 200, mas eu fiz uma seleção de alguns, para que fique claro. O contexto do endereçamento disso aqui é a Segunda Guerra e o porvir dela. Por quê? Aqui a gente vê bolcheviques, a gente vê que esse tipo de propaganda, pega um bicho aqui, uma espécie de um demônio, não sei nem definir que negócio é isso, uma bomba na mão, um facão, você vê que tudo é usado. As cores vermelhas estão em destaque. Dentro do elemento geral, você vê que em pontas, olha, numa mão a bomba vermelha, na outra, aqui a letra, aqui embaixo, ao lado, uma propaganda anti-judeu, é bem evidente isso, e anticomunista também, com a bandeira aqui da União Soviética, que era também um inimigo em comum que o Hitler destaca no livro do Manual de Psicopatia dele. Nesse slide 2, isso, a gente continuando, eu traduzi aqui, Schleus mit der Korruption, o que os nacionais querem terminar com a corrupção. Na verdade, os nacionais aqui, o Nacional Socialista, do Partido dos Nazistas. Esqueça o Partido Social, como for na nossa língua aqui de Brasil, esqueça. Tem que ver o contexto que eles estão falando lá. A imagem é muito clara, é uma mão aqui com a sua asca invertida, a nazista, esmagando aqui umas pessoas. Se não me engano, a imagem está um pouquinho distorcida, mas parece uma estrela de Davi, parece vermelha. Não sei se tem uma mistura aqui. Ao lado, eu botei essa outra imagem aqui, grande espetáculo político, a tradução do que está embaixo, grande espetáculo político no pavilhão ferroviário do Noroeste de Viena. Isso aqui foi um evento... Deixa eu voltar aqui, espera aí. Isso aqui foi um evento de agosto de 1938, ou seja, pouco antes da explosão da guerra. Você vê que a propaganda lá já comia. Também não preciso explicar muito essa imagem. É um convite... Provavelmente para sabotar talvez o evento. Aí tem um mapa aqui com símbolos, as ferramentas da União Soviética, uma alusão ao judeu como uma figura inimiga. Vamos ver essa outra imagem. Essa aqui. Essa aqui é o polvo. Não é um lula, é um polvo vermelho também. É como é que o comunismo trabalha. Aí tem um globo terrestre nos lugares do mundo. Aqui botaram o rostinho do Stalin, o símbolo do martelo, da coisa. Do lado eu coloquei, gente, isso aqui não é uma propaganda exatamente. Ela tem a propaganda, mas é a figura do Capitão América, uma figura muito ligada à propaganda da Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei também para ilustrar. Eu tenho um acerto também de quadrinhos sobre isso. Talvez até eu vá fazer um vídeo um dia só sobre isso. Galera, lembrando que, veja só, essas imagens são para ilustrar o que dentro do corpo, do campo visual, o corpo, eu digo, de imagens, de usar, de propaganda. Como é que poderia se construir discursos, vamos dizer assim, usando esse tipo de linguagem também? Lembrando que já havia, o Edward já vai trabalhar com cinema desde jovem, o rádio com força, principalmente com os nazistas, e TV, década de 50. Ele chega a pegar também a internet, mas aí ele já está com bem mais idade, mais adiante talvez a gente vá comentar um pouco. A quarta imagem que eu separei, essa aqui, olha só. Essa imagem aqui de uma instituição, isso aqui é Brasil, mas com influência estadunidense, de uma instituição de serviço de contra-propaganda, lei e polícia. Reparem só uma coisa. Isso aqui é década de 50 aqui no Brasil, pós-guerra, pós-segunda guerra. O Edward nessa época, só para situá-lo, o Edward estaria com seus 59 anos de idade, não, 58 anos de idade mais ou menos. Estava no apogeu total do trabalho dele. Ele iria, quando essas imagens foram produzidas, ele ainda iria, nessa época, participar do golpe da Guatemala, que foi em 1953, em 1954, que falha a memória aqui, em que ele participou com um gabinete de desinformação para que o governo de Eisenhower conseguisse derrubar o Jacob Barbens por causa de, enfim, problema de terra, de poder, de dinheiro, usando todo um arsenal de comunicação e propaganda para convencer o estadunidense de que a Guatemala era um satélite comunista e convencer os guatemaltecos também de que eles também estavam sendo ameaçados com a implementação desse inimigo, digamos assim. Reparem só isso aqui. Isso aqui é propaganda brasileira. Olha aqui a cor da mãozinha diabólica. Aí a imagem do Brasil, o soldado defendendo, furando aqui, furando a mãozinha. E do lado, olha só isso, gente, o comunismo é assim. Olha essa propaganda. Comunismo despreza a tua religião. Essa instituição de serviço contra a propaganda, 1951, 1952. Olha a cor das mãos desse personagem que está quebrando o crucifixo. É um negro, não é? É um negro. está quebrando. Eu tenho ela em preto e branco também. Essa aqui que também é a mesma leva. Eu coloquei, olha aqui, instituição de serviço contra a propaganda dessa década de 50 no Brasil. Essa, muito mais clara. O comunismo é assim. Eu que coloquei essa texta aqui em cima para destacar que essa série de panfletos ela era assinada, como eu já disse, pela instituição, lei de serviço contra a propaganda, mas ela tinha um objetivo, que era atingir o trabalhador operário brasileiro. Uma crítica à liberdade do trabalho e à ausência de valores religiosos. Olha, voltando aqui, quebrando o crucifixo, essas mãos negras do brasileiro. Aqui, igualmente, está em preto e branco, mas é muito claro, o braço negro, uma pistola, tapando a boca lá da pessoa, ou seja, aqui na chamada. Sabias que sobre o regime comunista é crime alguém estar descontente, ou calas e obedeces, ou morres. E, galera, veja bem, prestem muita atenção. Ao estudarmos essa passagem aqui, nós não estamos realizando uma defesa do comunismo ou do socialismo. Nós estamos analisando a questão. O que eu, em outro momento, venha fazer, se eu quiser, é uma outra coisa. Nós estamos analisando como que se constrói, como que se construiu, e esse inimigo comum é bastante conhecido porque ele retorna a uma coisa meio de recalcado, ele volta novamente, por exemplo, em 1952 e tal, eleições de 2016, por exemplo, no Brasil, ou pode ser para os Estados Unidos, ou em outro lugar, é um inimigo muito conhecido dentro desse tipo de trabalho de literatura, inclusive, já que eu citei aqui no Manual de Psicopatia do Adolf Hitler, do Mike Kamp, também. Essa aqui do lado eu botei também na mesma linha, só para ilustrar aqui o símbolo da força do martelo, o trabalho industrial do campo, as mãos algemadas, vermelho, que faz o estupe para evitar esse crime, destaca-se os países que foram contaminados por esse outro tão ameaçador, Cuba, Vietnã, a União Soviética, é claro, Hungria, Tchecoslováquia. E nessa última página, eu vou botar aqui em tela inteira porque eu coloquei isso aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui eu vou colocar na descrição, é um trabalho que eu achei que é bastante interessante, o autor Fernando Santomauro, em que ele vai fazer uma abordagem sobre a atuação política de agências de informação nos Estados Unidos, onde se inclui o CIA, que trabalhava com propaganda dessa instituição que a gente viu, essa aqui, voltando, que é a de lei de serviço e propaganda. Então, eu vou destacar, tem cento e poucas páginas, tem muitas imagens também do trabalho dessa pessoa, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nesse trabalho. Então, vamos retomar. Tchau. 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 Tchau.